Alô? Amor? Ai, amor, que saudade! Ai, nós vamos pro cinema, sim! Ai, tô morrendo de vontade de te ver! Ai, também tô tão apaixonada! Peguei você! Hã? Você não viu nada, pirralha! Tá namorando, eu ouvi! Cala a boca, papai! Que cinema! Papai, não pode escutar! Fica com essa boca fechada! Não, eu ouvi! Você não ouviu nada, você ouviu mal! Tá namorando! Tá namorando! Cala a boca! O que você quer? Ai, eu quero que você faça meu dever de casa todos os dias, por um ano! E eu quero também que você me dê todos os doces, balas e presentes que eu pedi! Tá! Pode pegar o caderno, eu faço! Tá, tá! Não dei mão! E pico fechado, hein! Não dá de falar com o papai, hein! É pra manhã, tá? Dá uma caneta, cão! Anda, cão! Cala a boca! Para de sujar o meu quarto! Aí! Ah, depois arruma o meu quarto! Sim, senhora! Arruma tudo, tá? Arruma o meu guarda-roupa! Sim! Toma! Senta aí! Fica sentadinha! Ai! Arruma o meu quarto, compra o brinquedo, tá? Eu quero os feitos de maquiagem! Minhas maquiagens? Aham! Tá bom! Toma! Quero! Tudo! Aham! Toma! Eu quero que você me maquiei quando eu vou sair! Tá bom! Aham! Ai, meu dente! Toma! É... Bala, biscoito, né? É! Pera aí! Fica de boca fechada! Você me deram no cinema hoje com as minhas amigas? Ai, com as suas amigas! Aham! Pelo amor de Deus! Tá! Boquem! Psss! Depois eu quero mais, tá? Tá! Aham! Tem mais um dever, depois você faz? Faço! Pode me dar seu perfume importado, super... Não! Tá doida? Tá namorando! Eu dou, eu dou! Tá bom, então tá lá! Ai! Toma! Ai, eu vou usar ele na slime, tá? Aham! Obrigada! Tá bom, né? Toma! Vou passar nas minhas bonecas também, tá? Me dá seu celular! Meu celular não! Mas eu quero ele! Ô, sua pirralha, você não vai colocar a mão no meu celular! Eu quero o celular! Papá! Eu dou! Tá com o dente sujo! Foi você! Eu dou, tá? Fica calma! Então para de gritar! Fica calma! Vai lá! Epa! Posso? Ele vai ficar para mim para sempre, tá? Ai, que legal! Eu vou mudar tudo dele, tudinho! Obrigada, minha irmã! Trato feito! Pestinha! Maquiagem! Não! O telefone fica comigo! Aff! Chata! Ai, eu vou jogar todos esses joguinhos e vou instalar um monte de joguinho! Ai, meu Deus! A memória dela vai pro espaço Ai, que legal Jogar aqui Ei, me presta aqui o celular Que eu preciso falar com meu namorado Não, eu tô jogando Ih, descarregou Ai, depois eu parei pra carregar pra jogar mais Meu Deus, a memória do meu telefone Não existe mais Descarregou, o que você fez com meu telefone? Só instalei com os joguinhos Devem ter sido mais ou menos uns 200 Quem mandou você fazer isso, hein? Olha Você me deu seu celular Eu não te dei meu celular nada O celular agora vai ficar comigo de novo, tá bom? Não, eu... Papai, eu vou falar, eu vou falar É só meu agora pros meus jogos O que foi, meninas? Nada não, pai Estão brigando de novo, hein? Não É que ela tá na... Não, não Eu não tô te dando mais de nada Calma essa boca Não é nada não, pai Tá bom Eu tô jogando agora no dever de casa Papai tá trabalhando Fica quieta as duas aí Tá Olha, quase você falou Agora tá na hora de eu me produzir Todinha Pra encontrar com o meu namorado Tá rindo de quem? Ah, não Me dá meu telefone Ah, não Você vai me jogar Mas, irmãzinha querida do meu coração Eu tenho que carregar Pra falar com o meu namorado E pra eu me arrumar Me produzir todinha Pra ir no nosso encontro Ai Tá bom, pai Meninas Olha Sim, papai Pai O pai vai pra uma reunião agora Vocês fiquem quietinhas, hein? Pai, eu tô sentindo dor de cabeça e dor de barriga Ela não tá sentindo nada não, pai Mentira Ai, tá doendo Ai, deixa eu tirar o arco Tá doendo Tá bom, pai Te leva no médico Tá bom Eu tô meio enjoada Não 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 é pra tanto É que eu tô meio enjoada Acho que foi alguma coisa Eu preciso ficar de repouso Já cuidar da sua irmã Enquanto o pai estiver fora, hein? O quê? Sai depois que o pai voltar Ela tá rindo, pai? Ai Ai Eu tô Eu tô passando mal Mas eu acho que É só deitar um pouquinho Que eu fico bem já Então tá Então o pai vai pra reunião E você cuida da sua irmã, tá? É Eu acho melhor Ficar deitadinha mesmo hoje Tomar um xarope Mentirosa Para de vir Ó, pai tá rindo Tchau Tchau, papai Deseja melhores Ai Tá rindo de quê? Ó, pai Mentira Dela Vai, volta Vai, já foi Eu vou ficar ruim Por que você fez isso? É pra você não poder sair, né? Eu ainda ganhei tudo E você vai ficar aqui comigo E você não pode ficar saindo Pode ser numerada Que você não vai poder ir E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce E aí E aí